Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos? Quanto tempo que eu não apareço aqui! Gente, eu postei um vídeo aqui no dia 2 de março. Hoje é 30 de março, trouxe outro vídeo, misericórdia. Eu admiro muito as meninas aí que postam vídeos todo dia, outras toda semana. Gente, é muito legal, mas eu não consigo, viu? Porque o sistema aqui é bruto. Mas, sejam bem-vindos ao meu canal, Sorrida Crochê. E hoje eu trouxe, né, um vídeo pra vocês. Pessoal, aqui é um jogo de banheiro, tá? Com três pecinhas, vou falar deles em detalhe pra vocês, tá bom? É uma resenha, tá bom? Então, eu convido a você que não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva. Convido a você a deixar seu joinha pra mim. Convido você a ativar o sininho de notificação no modo todos, pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Convido a você a visitar a minha comunidade. Convido a você a comentar, compartilhar. Fica à vontade, tá? Você vai fazer se você quiser e puder. Porque eu criei esse canal pra mim e pra você, tá bom? Eu costumo dizer nos vídeos, ele é meu, é seu, é nosso. Então, vamos lá. Vocês lembram, gente, de um vídeo que eu postei aqui no canal com os isquere, que eu criei um projeto pra mim? Eu nunca consegui fazer esse projeto. Eu ia fazer, ia, né, confeccionar jogos de banheiro. Pra mim, está vendendo aí com preço bem ótimo pra ganhar uma graninha extra, mas não consegui, gente. Porque eu trabalho com encomenda, é muito encomenda, eu não tenho como fazer. Mas quando as pessoas me encomendam jogo de banheiro, eu vou lá e encaixo os isquere. Esse aqui, acho que é o segundo que eu já fiz, mas tem bastante isquere. Mas a vida segue, né? Qualquer dia eu vou fazer os jogos de banheiro com três peças ou três tapetinhos igual. Deus proverá. Então, pessoal, aqui, como eu falei pra vocês que é um jogo de banheiro e é uma encomenda. Eu tenho uma amiga, né, ela nunca me comprou crochê, é o primeiro crochê que ela me compra. Ela me encomendou na segunda-feira, hoje é quarta-feira. Eu creio que esse vídeo ainda vai chegar hoje, né, em tempo real, hoje é quarta-feira. Ela perguntou, né, o que eu tinha. Tu tem aí o que de crochê, amiga? Ela me perguntou pelo WhatsApp. Eu falei, ó, no momento eu não tenho, que eu tô sem pronta entrega. Gente, eu tô pobre, pobre de pronta entrega. Graças a Deus, né, vendi todos. Todas as minhas prontas entregas. Mas aí eu tô fazendo um jogo de cozinha pra uma menina, uma encomenda também. E tô fazendo, acho que tem uns três tapetinhos, ou é quatro tapetinhos, pra pronta entrega. Aí eu mandei a solto, né, que eu tinha só uma capa de liquidificador e parece que dois tapetes. Ela disse, não, eu quero jogo de banheiro. Aí eu lembrei dos meus square, eu falei, pronto. Aí, pessoal, eu tenho essa sobrinha de linha, de fios. Eco Brasil, tá? É todos os números seis. Ó, essa cor aqui, ó. Aqui é verde abacate. Aqui é laranja. Eco Brasil. E aqui é cru. Tá bem branquinho, tá vendo? Cru. E os square são feitos com barroco. É, multicolo premium, acho que é assim. Que é na cor hibisco e gramado. Tá bom, pessoal? É, a capa da tampa do vaso, eu fiz com essa redinha aqui. Essa redinha dá um destaque, né, na peça, menina. Olha só. Valoriza demais a peça, ó. Gente, eu amo fazer isso aqui, ó. Eu não coloquei, pessoal, miçanga aqui. As perolazinhas, como eu costumo colocar, porque elas lavam na máquina, elas lavam no tanquinho e acaba perdendo. Então, eu fiz um acabamento com cola pano, né? Ficou muito legal aqui. Eu creio que esse nozinho não vai se desfazer. Eu creio, tá? Eu tenho certeza que não vai se desfazer. Olha só o acabamento com cola pano, ó. Você não encontra sequer uma pontinha de fio. Você não sabe onde é o começo nem o fim. Tá bom, pessoal? Eu gosto muito de trabalhar com cola pano. O quê, pessoal? Então, deixa eu falar pra vocês por quanto eu irei vender esse jogo de banheiros. Sabe pra onde vai, gente? Pra os Estados Unidos. É como eu falei pra você. Ela disse, ó, eu quero que tu faça o jogo de banheiros, porque eu vou dar de presente pra minha cunhada. Ela vai viajar pros Estados Unidos domingo. Tu faz daqui pra domingo? Eu disse, faço. Gente, pensa que eu trabalhei, viu? Mas não dá muito trabalho, não. É o tempo mesmo, porque meu marido é cadeirante. Tem um monte de neto pela aqui. Sabe, pessoal? Tenho que cuidar da casa, cuidar do jardim, cuidar da horta. E é assim. Mas eu amo a minha vida. Mas eu consegui fazer. Tô feliz demais, tá? Muito fácil de fazer, ó. Eu fiz um acabamento com um ponto picô. Olha só, pessoal. Olha. Esses pontos picô aqui. Deu um destaque, ó, na peça. Valorizou a peça. Ó. Ficou muito bonito. Aí, deixa eu dizer pra vocês. Eu falei pra ela que eu ia fazer por 110 reais, três pecinhas. Vocês vão dizer, menina, é barato do jeito que fio tá. Eu sei, pessoal. Mas eu tô executando aqui sobrinhas de fio, que eu tenho bastante na minha prateleira. Sabe como é bastante? Eu tenho mais de 50 sobrinhas. Oxe, uns 70 ou mais sobrinhas de fios. Eu estou eliminando. Porque, em nome de Jesus, lá pro final de agosto eu estarei fazendo uma compra pro meu ateliê. Com a fé em Deus. Aí eu estou tirando, né, a sobrinha de barbante. E por isso que eu fiz nesse preço. Tá bom, pessoal? Então, tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou colocar os materiais que eu utilizei pra confeccionar essa peça. Tá, pessoal? Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? E eu vou deixar a foto do jogo de banheiro. No banheiro mesmo. Na minha comunidade. Visitando a minha comunidade. Convido você a fazer uma visita lá, tá bom? Convido você aí no meu Instagram. Me seguir. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo pro canal. Mais um vídeo pra você. Logo, logo vai ter vídeo, tá, pessoal? Prometo. Então, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E tchau. Não esquece o joinha.